Dona Valmira não esperou aviso de corte, já está quitando o débito de mais de 2 mil reais com a Eletrobras. Moraram as pessoas na minha casa e deixaram dois anos de tarão atrasada. Aí eu fico pagando, pagando, agora com todos, só estou devendo agora só um, graças a Deus. O plano de recuperação de receita acontece em todo o Piauí. A interrupção no fornecimento de energia é feita a partir de 15 dias depois que o consumidor recebe o aviso. Em todo o estado, nos últimos dois meses, quase 29 mil usuários enfrentaram o constrangedor corte de energia. Em Teresina, esta semana, as ações estão concentradas na região sudeste. Além do corte, a companhia também intensifica o combate a desvios de energia em parceria com o Greco, o grupo de repressão ao crime organizado. Até o momento, foram realizadas cerca de 12 mil inspeções por suspeitas de fraude na rede de distribuição de energia elétrica em todo o estado. Segundo a Eletrobras, em pelo menos um terço delas, ou seja, em aproximadamente 4 mil unidades, o hurto foi constatado. Em função disso, só na última sexta-feira, cinco pessoas foram presas aqui em Teresina. As irregularidades foram flagradas em um hotel e em um restaurante da zona leste da capital. São pessoas que já acumulam, às vezes, até mais de um ano de dívida em que a gente efetua a suspensão. Elas preferem pagar e colocar a vida de um terceiro em risco do que fazer a negociação da fatura de energia com a Eletrobras. Para evitar isso, a alternativa é sair da ilegalidade. No caso de débitos, a empresa está oferecendo, desde a semana passada, descontos de 100% de multas e juros para pagamentos à vista. A outra opção é parcelar. Para as dívidas de até 6 mil reais, eles podem ser negociadas via call center, então ele não precisa vir até uma agência. Mas se o consumidor preferir, ele pode, nós estamos com o atendimento reforçado. O parcelamento tem sido a alternativa mais solicitada. Ainda bem que eles negociam com a gente. Se negociassem com a Eletrobras, era pior, né?